Os auxílios concedidos por doença em validez pelo INSS vão passar por revisão. A medida prevê a realização de perícias médicas para garantir o benefício a quem realmente precisa. Mas os segurados não devem procurar as agências do INSS já. Eles serão comunicados sobre a necessidade de passar por uma perícia. Dona Rosilene saiu de Lusiana, em Goiás, atrás de uma agência da Previdência Social em Brasília. Desempregada há oito meses por causa de um problema de circulação na perna, ela foi em busca do auxílio-doença, um benefício concedido pelo governo federal para pessoas que não podem trabalhar. Tenho minha família para dar comida, tenho meus filhos em casa, pago aluguel, pago água, pago luz. E aí não tem como eu trabalhar desse jeito, né? Assim que receber o benefício, Rosilene vai ter que passar por perícias periódicas. Se ela estiver capaz, para de receber. Só quero que eles compreendam e me dão auxílio-doença até eu melhorar mais, para me voltar ao meu trabalho, para me fazer o que eu fazia antes. Atualmente, são pagos mais de 840 mil auxílios-doença e 3 milhões de aposentadorias por invalidez, sem que nenhuma perícia tenha sido feita. Há pelo menos dois anos, o presidente interino Michel Temer ressaltou a importância da medida para reduzir o déficit nas contas públicas. Quando vocês sabem que no auxílio-doença, a cada certo período, é preciso fazer uma revisão. Ora, isto, segundo os técnicos da Previdência, pode importar numa economia. Para identificar irregularidades e reduzir os gastos da Previdência, será feita a revisão dos benefícios, além da suspensão do auxílio-doença sem prazo de duração. Para isso, os médicos-peritos vão ganhar um bônus para os exames extras que fizerem. A estimativa é que este ano o déficit da Previdência Social deve chegar a 145 bilhões de reais. Só os gastos com o auxílio-doença devem somar 13 bilhões de reais. Com a entrada em vigor das medidas anunciadas nesta quinta-feira, nos próximos 120 dias, o governo vai interromper o pagamento do benefício concedido sem data de término. Não há necessidade da pessoa ir para uma agência do INSS para fazer o pedido da sua revisão. O que o segurado tem que fazer? Nada. Ele vai simplesmente esperar receber uma notificação do INSS nesses casos. Não se sabe exatamente quem vai ser, primeiro ou depois. Isso vai ser estabelecido ainda, quais serão essas regras. Mas ele espera receber essa notificação e aí sim, aí ele vai para uma agência e vai fazer a revisão pericial. Se constatar que a doença continuou, a enfermidade continuou, ele vai continuar recebendo benefício. O governo reforça que a ideia é garantir uma maneira mais justa de ajudar quem realmente precisa. O ganho para a população é saber que ela está pagando uma contribuição para receber um benefício e quem está recebendo esse benefício é aquela pessoa que realmente está doente. Então ela vai se sentir em uma situação de injustiça. Eu pago, eu não fiquei doente, mas eu estou pagando para alguém que ficou doente.